Olá pessoal meu nome é Rosalvo Tavares e hoje eu vou apresentar para vocês o vídeo da Cascata do Conde Dê pessoal é a maior queda do estado do Rio de Janeiro são 127 metros com ela normal agora me imagina ela cheia enchente é eu tive o privilégio de fazer essa filmagem eu vou apresentar para vocês agora vocês vão ver que coisa linda que coisa maravilhosa 127 metros de monstruosidade muita água caindo pessoal e também vai ter umas fotos na parte baixa foto da parte alto vai ter foto com ela sem estar com vazão total com pouca água mas a beleza é incrível aguarde o vídeo aí pessoal é vou pedir para vocês se inscreverem no canal compartilhar comentar ative o Sininho eu só vamos postar um vídeo por dia de lugares lindos não percam o meu Deus olha aí olha a quantidade de água meu Deus parada que herói uhul lindo 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 é a carta de Conde Dê muita água tem hora mesmo ó é de dar medo salve 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 galera vocês nem imaginam onde eu tô tô no alto da cascata do Conde Dê aí galera eita curtei o visual aí tremendo maravilhoso lugar lindo ó ó via chuvoso aí ó olha a beleza aí ó top demais aí muito lento gente aí cara ai embaixo ó tá embora Tchau, tchau Tchau, tchau